A moça podia ser artista de cinema. Não, eu não. Não, por que não, moça? Porque eu quero ser feliz. Esse povo que aparece aí nem tem cara de quem é feliz. O governo brasileiro decidiu declarar guerra à Alemanha e seus aliados. Você já pensou? Se eu fosse pra guerra, você também. Agora fica todo mundo sentado. A polícia vai fazer uma vistoria. Aqui é seca e pobre. Pelo menos não cai bombas do céu. Olha só. É, vocês são muito bem. É, vocês já estão! Tem que se eu fosse pra ver agora. Vem cá? Se eu fosse pra ver agora, eu vou ganhar uma nova vida. Tem que se eu fosse pra ver agora. Mas não tivicou. Amém.